Cerca de 800 ambulantes irregulares foram retirados da Avenida Lourenço Braga, no centro, e em torno das feiras Manaus Moderna, da Banana e Mercado Adolfo Lisboa. A CEMAC, que está coordenando a Operação Orla Mais Segura, iniciada na última quarta-feira, 20 de outubro, já está realocando os ambulantes retirados em feiras de outras zonas da cidade. Segundo o diretor de Mercados e Feiras da CEMAC, Luciano Mendes, o objetivo do prefeito Davi Almeida e do secretário da pasta Renato Júnior não é só tirar as pessoas do local, mas dar a elas um local digno para que possam continuar trabalhando. Fizemos aqui na Feira da Betânia a relocação, nesse momento, de duas pessoas que estavam em situação irregular e agora estão numa situação muito melhor dentro da feira, dentro da segurança de uma feira, e agora estão na situação de irregulares. A Jéssica trabalhou durante três anos vendendo temperos na rua Tabelião Lessa, ao lado do Mercado Adolfo Lisboa. A ambulante foi realocada na Feira Municipal da Betânia, próximo de onde mora. Para ela, esse é um dos lados positivos da ação. Estou vendo um lado positivo porque eu estou conseguindo algo. Graças a Deus eu estou conseguindo, pelo menos um lugar onde eu possa trabalhar. Já a ambulante Ângela Garcia trabalhava há 30 anos vendendo frutas e verduras de forma improvisada na Orla da Avenida Manaus Moderna. De acordo com ela, que já vivenciou momentos difíceis nas ruas do centro, a vida dela e da família daqui para frente muda para melhor. Agora ficou muito melhor. O que ele está fazendo é uma coisa muito do direito. Agasalhando as pessoas, dando o trabalho para a pessoa, o sustento da família. Eu estou achando muito bom. Os ambulantes que trabalhavam de forma irregular na área da Avenida Manaus Moderna e em torno foram retirados durante a Operação Orla Mais Segura. Toda essa área está sendo revitalizada por meio de ação integrada de várias secretarias do município. As obras devem ser concluídas em até 60 dias.